Estamos aqui com o goleiro Sidney do Rio Claro, olha, hoje foi sofrimento, agora esse último lanço mostrou que realmente o clube está também iluminado, entendeu? É, tem que glorificar o nome de Jesus, porque a gente viu aí hoje que se não for a mão de Deus, todas as nossas vidas aí, com a misericórdia dele, deu tudo certo e a gente conseguiu sair com a vitória. E agora é o confronto contra o Palmeiras B, você não joga, mas a equipe vai preparada para ganhar os três pontos lá, né? Acho que quem veio ao estádio viu que o grupo está unido, logo que o cara errou o pênalti, todo mundo se abraçou ali comemorando a vitória, porque a gente está bem focado aí em colocar esse time na primeira divisão novamente. Obrigado, goleiro Sidney do Rio Claro.